Apresentar para os nossos amigos, essa peça aqui é do nosso amigo Elton, acho que ele é pastor, é presbítero da igreja. É uma peça em carbono, uma peça bruta, rústica, mas sempre importante reforçar para os nossos amigos. A peça em carbono, ela tende a oxidar. Se usar ela, e não já, exatamente no momento, já secar, limpar e lubrificar, quando terminou de usar, ela vai oxidar. Cortar algum elemento, tipo assim, cebola, limão, e deixar ela com aquele líquido, ela vai enferrujar, ela vai oxidar pela grande concentração de carbono que ela tem. Então, como é que acontece? O uso já tem que limpar e já tem que pegar e passar um óleo nela, porque senão ela tende a oxidar com mais rapidez, na realidade. Mas são umas peças bem bacanas, com toda certeza. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente prefere 100% de aço carbono. Sobre a questão do fio da faca, do corte da faca. Toda faca, independente se ela for aço carbono, aço inox, se ela for em aço damasco, Toda peça que a gente for usar ela, cotidianamente, vai precisar ser xarai. Tem que ter uma xaira, para dar uma xairada na faca, que ela reestabelece o fio 100%, com toda certeza. Como são uma espécie de fio bem fino, elas cortam bastante, claro. Mas se no contato com, daqui a pouco, a tábua, a madeira, ela tende a ir perdendo o fio. Pegar no osso também, ela tende a perder o fio. E muito importante, usar sempre como a base, sempre a madeira. Nunca passar no espeto, nunca passar na tábua de vidro, nunca passar no prato, nunca passar na forma de alumínio. Porque assim, qualquer contato que a lâmina tiver, com uma superfície que seja mais dura do que ela, vai cegar o fio muito rápido. Então a gente não pode usar jamais, numa tábua de vidro, passar no espeto, por exemplo. Esses são os cuidados básicos da peça, né?